Essa aí é a Comic Sans Sentar ali, fazer a chuca, abrir a bunda no meio ali, gritar pra mulher Liga! Olha que delicinha Puxa, puxa Quer pescar tio? Fazer um step de tiozão, todo mundo faz assim Vamos forçar assim, um step de tiozão na ponte, sabe? Eu sou jovem, eu sou jovem Eu sou jovem Ai, Júlio, velho Ai, que louço, mano Nossa, que louço Nossa, que louço Nossa, para, velho Nossa, que louço Que agradável Abra o vidro aí, mano Abre o vidro aí, meu Pelo amor de Deus O que elas sabem que foi uma tomada Ai O que você foi? Acabou de sair do c... você já está reclamando Não, meu, veio muito forte, velho Muito forte o cheiro aí Foi aquele pintinho que foi espalhando Sabe aqueles polvos que soltou a tinta na água Que foi assim, imediatamente, assim, Desagradável Não, foi agradável pra mim, estou sorrindo bastante O GÁS Tá vibrando, estão te ligando, tá no Vibrakal O que que aconteceu? Que isso? Olha o tamanho Nossa, dá ter medo Até o cachorro é gringo Ele obedece em inglês, mano Nossa, que susto, mano Latidão grosso, né Olha, do tamanho Parece uma fantasia Um homem que tem aí dentro, né Daqui a pouco ele vai ligar Vai abrir o zíper, vai sair O que que é que a gente não fica aqui pra sempre? Eu tenho um bicho de dez anos Vamos ficar nove anos e vinte e dois meses Vinte e dois meses Nove anos e dois anos A marvada pinga Que corre nas veias e sobe as filhas Isso é um shot? Meu Deus! Nossa! Nossa! Eu sou o canal canalha, eu sou o Júlio Cosielo Galera, agora esse aqui é o momento que a gente vai relaxar Eu vou comer ele, ele vai comer ele, ele vai comer eu Olha essa música aqui, é perfeita pra se comer Com o muca chapado Fô não, tô te boando Dando ideia em todo mundo que aparece na frente É, não, não é ideia de todo mundo, é que a mina era casada Perguntei, você tá com alguém? Ela falou, tô Falei, mas tá bem Tô bem Falei, deixa eu ver a aliança Ela mostrou, eu não sou magneto, né Não pode beber aqui, louco Na rua não pode beber, no carro pode E o carro anda onde? Na calçada? A legislação não é clara nesse ponto É meio dia, ele tá bíbado Esse é o muca que eu conheço, tá com o que? Você é foda, eu te amo Gente, só queria agradecer todo mundo aí Que veio direto do Brasil aqui Pessoal da Tailândia também Todo mundo aí, muito obrigado pelo sucesso, viu? Ah, não é possível Não é possível Não é possível Um abraço do Orlando, ok? O cara manda um abraço pelo estado inteiro Foda-se, um abraço do Orlando aí Olhando a cidade, cara Beleza, meu irmão Beleza, meu irmão Ele não sabia nem que era fora ainda Ele é um burro! Burro! Burro da porra! Que moleque burro! Vai estudar geografia desgraçada Burro! Que moleque! O irmão tá 9 anos e 22 meses Eu não ganho se eu fosse ele é de cara Ha, 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 ha Carasco! Aaaaaaay! Aaaaaay! Aaaaaay! Aaaaaaay! Aaaaaaay! Eu sempre quis fazer aquele bagulho da TV lá, Dizzy Sim, sim, sim Essa aí é Itaú, eu acho Nossa! Júlio! Aparece! Tão da hora. Que trouxa, sério. Deportado aí. Caramba, é rápido, hein, louco? Ei. Calma, 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 calma... Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Essa tá fera. Nossa, nunca ouvi um PeeWee ao vivo, mano. Logo um PeeWee ao vivo, louco. Já ouviu um PeeWee ao vivo? Peewee a vivo é... Peewee a vivo! Muito clima legal! Fuma aqui que eu vou vomitar! Vamos vomitar! Porque tá muito clima bom, né? Tem que vomitar pra estragar um pouquinho! Eita... Olha o castelão lá, moleque! Vontade de rir pra sempre, né? Eita... Não, alguém, deixa você ouvir a scream! É o que a gente quer dizer! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! 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 Bom? Que... Parece uma vovózinha! Hahaha! Ai! Cortei! Cortei! Morrar não significa família! Mas eu não tenho família! Faleceu! Samba! CD de samba! Samba inédita! É o Maguila que dublou o stick, sabia? É! E tem um bagulho, mano! Se tu não passar um foguinho assim, ó! E atravessar por cima, igual nos inícios dos filmes... Vai rolar processo! Tá fudido, né, meu amor? Nossa, é aquele que passa! Olha lá! Puta! Puta! Não vou mais processar! Continua no próximo episódio! Então já explode o seu like aí, deixa o like! Que semana que vem tem mais! Semana que vem, mano, vai ter cada vídeo absurdo! Aí você não tá nem ligado! Você tem que ver eu depressivo na montanha-russa, mano! Tchau, Leon! Tchau, tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!